Eu gostaria de deixar claro que ontem eu presidi essa sessão por mais de 10 horas. Nós estávamos aqui acompanhando online o que estava acontecendo na comissão das 10 medidas de combate à corrupção. Chegamos cedo, eu abri a sessão agora e dizer a vossa excelência que tem-se uma expectativa que hoje esse plenário volte a discutir essas 10 medidas. Deixar claro para essa casa, deixar claro para o Brasil. Eu, presidente, não comungo em anistia no Caixa 2. Sou totalmente favorável às 10 medidas de combate à corrupção, mas não vou comungar com anistia de Caixa 2. Vou entrar em regime de obstrução, vamos pedir verificação. O que tiver regimentalmente para fazer para que não dê essa anistia, estarei junto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.